E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao... Que? E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui à Saga Pokémon, galera. Muito bem, bora jogar, certo? Bom, galera, eu queria agradecer primeiramente ao feedback do vídeo anterior, que foi aquele vlogzinho perguntando o que estava acontecendo com o canal, gente. O canal, o canal está passando por uma crise, a crise está geral, crise no Brasil e no mundo, crise no canal. Bom, galera, é o seguinte, muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês, muito obrigada pelos comentários, eu li todos. E eu quero fazer um vídeo, um vlogzinho, pra responder esses comentários aí, tá? Então, em breve, teremos um vlogzinho resposta pra esses comentários maravilhosos que vocês fizeram aí e ajudaram bastante, tá bom, gente? Bom, então bora lá, vamos rapidinho fazer alguma coisa aqui no Pixelmoo hoje, porque... Eu acho que estou um pouco atrasada, tem participantes que já conseguiu a segunda insígnia e eu até agora só tô na primeira e foi bem difícil a primeira, hein, galera? Bom, o que eu quero fazer hoje, primeiramente, é uma máquina, né? O computador, né, pra não ficar indo lá naquela casinha do professor lá, né, eu quero fazer um computador pra mim, tá? Eu vou deixar aqui em casa, porque fica bem mais fácil, bem mais prático. E eu já andei pesquisando os itens que eu preciso, tá? Placa de alumínio, lâmpada de redstone, painel de vidro, redstone aqui, pá. Eu acho que eu já tenho quase tudo, se não tenho tudo, já pronto aqui, que eu tinha deixado em algum lugar, deixa eu ver, em algum lugar no passado. Aqui, ó, seis placas, tem painel de vidro aqui, tem a lâmpada de redstone aqui e falta só, acho que o redstone tá meio lagadinho, gente, desculpa aí, porque tá tenso a coisa. Vocês disseram, a maioria nos comentários disseram que vocês querem facecam. Acontece que o meu computador, ele não é muito bom, então, exige bastante processamento. Você ligar um jogo, você tem que ligar o action pra gravar e você tem que ligar a webcam. São três dispositivos que estão funcionando no computador, então você precisa muito processador. O meu processador não é lá essas coisas. Então, aí começa a alagar um pouco o jogo por causa da webcam. E aí começa também a alagar a webcam e aí sai de sincronia os áudios, aí fica um saco. Por isso que eu já fiz muito vídeo com facecam, mas aí eu dei uma parada porque era difícil na hora de editar, tá? Então, quando tiver um jogo que seja mais ou menos, assim, tranquilo de gravar com facecam, eu vou trazer facecam. Quando não tiver, quando tiver um jogo arc, por exemplo, que é pesado pra caramba, não tem como fazer facecam. Então, facecam é complicada, galera, muito complicada. Bom, vamos lá, vamos ver aqui. Ó, prontinho, tá? Seis placas de alumínios, lâmpada de redstone, redstone e uma placa de, um painel de vidro. Tá aqui o computadorzinho feito. Bem rapidinho, eu vou colocar o computador aqui. Beleza, olha só que massa. E eu vou aproveitar pra mostrar os meus pokémons que eu tenho pra vocês aqui. Peraí, deixa eu só tirar aqui uma coisinha. Tem que apertar o O. Agora sim. Que aí não atrapalha aqui, né, visualmente falando, né? Olha só. Quantos eu já tenho? Eu já tô já na segunda box, já. Eu vou pegando tudo que eu tenho. Eu vou falar mais ou menos aqui pra vocês os pokémons que eu tenho e vocês me digam aí nos comentários qual desses aqui é bom, tá bom? Então, tem o Ratatá, tem aqui o Raticate, tem o Lady Bar, tem o Vulpix, tem o Diglett, tem o Voltorb, Snoopoo, Ponyta, Psyduck, tem o Meowth, tem o Hopip, tem o Magikarp, tem o Gloom, tem o Shroomish. Shroomish. Aff. Odish. Quagsire, já jogamos com ele. Jigglypuff, ó, queria muito esse Jigglypuff e eu acabei pegando... É, são o Jigglypuff. Eu tenho alguns que são repetidos. Zoroark, esse daqui é bacana. Pokémon Noturno, esse aqui. Poxa, bem na hora que eu tô gravando, cara. Eu não acredito nisso. Alô? Alô? Não tem ninguém com esse nome aqui, nesse número. Não, não conheço, nenhuma Beatriz. Tá ok. Beatriz. Alguém conhece Beatriz? Se alguém se chama Beatriz, coloca aí nos comentários. Galera, desculpa aí pela interrupção, tá? Mas enfim, vamos lá. Onde a gente para o mesmo? Zoroark. Aí tem aqui o Aron. Mewtank. Clefairy. Tem o Girafarig. É uma girafinha bonitinha esse aqui. Zoroark. Peguei dois sem saber, né? Dois. Zoroark. Skiplum. No Skyplum, sei lá. Raichu. Absol. Pidgeotto. Larvitar. Geodude. Venonate. Golduck. Slorlax. Esse Slorlax foi difícil de pegar, galera. Foi muito tenso. Meow de novo. Tepig. E Infernape. Esse Infernape é massa, mano. Eu vou pegar ele e vou colocar aqui no lugar do Zanguzzi. O Infernape é um tipo um macaco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ele é de fogo e de luta, né? É bem interessante. Infernape. Infernape. Ele é bem bonitinho. Olha que graça. Né? Então agora eu estou aqui com o meu timezinho aqui. É o Quilava. Né? Quilava. Pikachu. Drifbillin. Drifbillin. Infernape. Feral. E venasaur. Né? Esse é o meu time atual, tá? E coloquem nos comentários aí. Façam aí. É... Montem um time aí para mim. De repente. Aí eu vou caçar esses pokémons. Se eu... Não. Quando eu subo aqui, sempre trava. Impressionante. Sempre trava quando eu subo aqui. Alguém entrou na minha casa e deixou a porta aberta. Que legal. Eu não gosto disso. Porque eu entro na casa... Ó. Deixaram até o portãozinho aberto. Minhas galinhas foram para os... Ah. Minhas galinhas... Poxa, gente. Querem entrar na minha casinha? Pode entrar. Mas, por favor. Fecha a porta. Tá bom? Ai. Que tenso. Mas, então. O que eu ia fazer mesmo, gente? Eu fiz o computador. Certo? Eu tenho umas missões para fazer ainda, né, galera? Eu tenho umas missões. Vamos dar uma olhadinha aqui nas missões? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bob Voador. Vença o líder do ginásio. Eu já fiz isso. Só preciso entregar as duas insígnias Zephyr lá. Só que eu estava esperando o Leanor para a gente entregar junto. Só que aconteceu que esse fim de semana ele subiu. Foi eu viajar, eu acho. E a gente não se encontrou no fim de semana para gravar. Então, aí vai ficar meio que parado isso aqui até eu encontrar ele. E a gente vai poder entregar essa insígnia lá para fechar aqui essa quest, né? E tem essa quest do Matheus aqui também, que é Converse com o Bob. Já fiz. Já fiz isso. Tem que entregar lá para ele conversar com o Bob. Vença o líder do ginásio Voador. Depois, converse com o Bob para entregar o Satchel e completar o que ele está pedindo. Bom, vamos lá no Matheus de novo. Não é Matheus. Spawn Saga. Eu acho que eu vou criar até um negócio lá. Spawn Matheus. Porque aí ele já chega perto do Matheus de uma vez. Nossa, que lag, cara. Olha, não está nem carregando. Carrega. Nossa Senhora, que tenso, cara. Aí, carregou. Vamos aqui nas missões. O que eu estou fazendo com esse ovo aqui? Eu não sei. Ih, deu galinha. Quando eu quero que dê galinha, não dá. Ai. Então, de missão primária mesmo, é essa daqui. Tem outra missão. Tem a do Vitor aqui, que eu não sei o que ele quer. Não deixe de fazer suas missões. Ainda não está liberado para mim, do Vitor. Então, vamos voltar lá na Violeta. Spawn. Violeta. Eu já venho direto para o Bob. É, Bob. Você vai ter que esperar um pouco que as insígnias ainda não estão comigo. Meu Deus do céu, que lag que está aqui. Vamos ver o que esse Dexter tem a me dizer. Estou saindo para explorar e procurar Poké Shests. Seria ótimo se eu tivesse um item Finder para me ajudar. Por acaso você tem um por aí? Tenho, pode ficar para você. Ou não tenho. Ou tenho, mas é meu. Eu não tenho. Não tenho. Ele quer um item... Item... O que é? Item Finder. Ô, meu filho. Pera aí. Deixa eu ver como é que faz esse item Finder. Vamos colocar aqui, mesmo assim. Item... Deve ser isso aqui, item Finder. Caraca. Diamante. Barra de ouro. Redstone. É. O que vocês acham? Eu devo fazer esse item Finder aqui e entregar para ele? Será que ele vai me dar alguma coisa importante? Alguma coisa interessante? Eu não sei. Não sei. Temos aqui um vendedorzinho de Poké Dollars. É, sei lá. Vamos voltar lá em casa. Vamos fazer... Tal do item Finder, né? De repente. Vai que ele me dá alguma coisa importante. Apesar de que eu vou gastar meus diamantes. Eu não tô afim de gastar diamante. Apesar de que eu tô rica. Nem tanto. Um, dois, três. O problema mesmo agora vai ser... É... Essas placas aqui de alumínio. Deixa eu ver aqui se eu pego meu martelo. Quantas placas são? Duas. Vamos lá. Temos aqui uma que eu já tava... Eu já tava... Ops. É isso que eu queria. Eu já tava aqui pra fazer ferro, mano. Vamos lá. Tem que fazer. É chato isso aqui, cara. Muito chato. Devia ter uma maquininha pra fazer essas plaquinhas também. Ia ser massa. Mas não tem. Beleza. Já foi mais uma. É só duas, né? Espero que sim. Vai. Ok. Feito. Eu acho que precisa de redstone também. Só falta pegar um redstonezinho aqui, pá. Prontinho. Item finder. Feito. Conquista realizada. Hidden Poké Lute Hunter. Que massa. Eu vou ter que dar isso pra ele. É mó legal isso. Como é que será que funciona isso? Nem sei como é que funciona. Como é que funciona esse item finder? Não sei. Vocês sabem como é que funciona? Vamos lá no spawn violeta de novo. E vamos entregar o item finder aqui pro Dexter. Dexter? Cheguei, cara. Olha aqui, ó. Tá aí. Tem. Pode ficar pra você. Nova quest. Ó lá. Oba! Abriu nova quest. Ajude o explorador. Quest secundária. Intifada não compete com o Dexter. Entrega intifada para o Dexter. Já fiz. Já fiz, cara. Tá aí. Obrigado. Isso vasilita muito minha vida. Fica com esses 500 Poké Dollars como agradecimento. Caraca, ele me deu 500 Poké Dollars. Beleza. Tô ficando rica, hein. Tenho 10.376 Poké Dollars. Muito bem. Bom, galera. Acho que hoje o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Vai ser sim um videozinho básico mesmo. Porque eu tenho que esperar o nosso amigo aqui. Pra ele me trazer a insígnia junto comigo. Tá bom? O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like baroto. Faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Ok? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai vir terminar esse bob aqui. Tá bom? Se eu não conseguir falar com o Leanor. Eu venho e trago as duas insígnias sozinha mesmo. Pra gente dar andamento. Senão a gente vai ficar muito atrasado. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.